Oi meus amores, tudo bem? Mais um vídeo no canal, o penúltimo aí do especial de aniversário do Gringas BR. Eu comecei fazendo essa marcação, eu vou dividir o centro do rosto por uma linha, porque a maquiagem de hoje, gente, não sei qual é o seu significado, mas eu achei ela no Pinterest e gostei. Eu falei, vou tentar fazer, vou tentar reproduzir pra gente ver o que vai dar. Eu vou fazer aí no centro do rosto, como se fosse uma cruz e metade dela a gente vai pintar de branco e a outra metade de preto. A maquiagem vai ser basicamente branca e preta. Então eu vim aí com a tinta branca facial da Color Make, passando por todo o meu corpo, pescoço, tudo, tudo, tudo mesmo. A gente vai pintando aí. Precisa de algumas camadas pra ficar bem uniforme. E do outro lado eu vou usar o Aquacolor preto da Katerine Hill, que é o que eu tinha aqui em casa. O Aquacolor a gente ativa ele com água, você coloca um pouquinho de água e usa ele. Fiz algumas camadinhas também, algumas não, acho que duas camadas pra ele ficar bem pretinho. E aí a gente faz a divisão bem bonitinha pra ficar um negócio bem retinho. E a mesma coisa, gente, esse é o Aquacolor, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer no rosto aí. Metade do rosto a gente vai pintar de branco e a outra metade de preto. Não tem segredo nenhum. O importante é vocês terem aí um pincel pequeno pra vocês fazerem no rosto, principalmente, os detalhes aí pra vocês conseguirem deixar retinho. E é uma tinta boa. Eu, lógica, usei a tinta algumas vezes pra criar essa camada. E também, gente, se vocês quiserem demarcar com fita aquela micropor pra não machucar pele, eu acho que facilitaria mais essa pintura aí. Agora eu vou pintar com a tinta preta. Eu vou sempre aí passando algumas pinceladas pra deixar o mais pretinho possível, pra pegar e deixar o mais retinho possível. Mas aí a gente meio que vai consertando as coisas e medindo, ó, pra vocês verem como ficou. E agora eu misturei um pouquinho de água na tinta pra eu dar umas espirradas do lado preto com tinta branca e do lado branco com tinta preta. Pra dar esse efeito chuviscado aí na pele. Então é uma coisa bem simples e fácil de fazer, que não exige muito. Então vocês conseguem fazer aí na casa de vocês de boa. O legal dessas duas tintas que elas secam bem rapidinho, é uma tinta assim que legal, que é pra usar em maquiagem mesmo. Então quanto a isso, é de boas. Então na parte branca eu vou fazer um olhinho esfumado preto. Mas, gente, não é uma maquiagem de olho preto. É só pra pintar o olho de preto. Bem aleatoriamente, bem um esfumado preto. Tipo assim, é maquiagem artística, não é maquiagem social pra ficar bonitinha. Então se joga aí, vai passando o lápis preto, a sombra preta, vai esfumando e criando esse efeito pretão no olho, assim. Não se prendam. Desenhe a sobrancelha aí também. Fora que a gente tá passando sombra em cima de uma tinta branca, que a gente faça camadas e camadas de tinta branca. Então vocês pensem que pele maravilhosa pra fazer olho, né? Nem dá, gente. Do outro lado eu usei o jumbo branco da NYX pra me ajudar aí, pra eu conseguir fazer no lado preto um olho aí com esse fundo branco. Se a gente tivesse lente de contato preta e branca, ia dar um efeito bem legal nessa maquiagem também. Passei shampoo a seco no cabelo pra ficar branco, né? Porque a gente não é boba nem nada. Pra também ficar metade preto e metade branco. Fiz essa coroa e é isso, gente. A maquiagem ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, que vocês se inspirem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E corre no canal da Estela e da Karina, conferir o vídeo delas, que tá ababado. Eu tenho certeza absoluta. O link tá aqui no box de informações. O link tá aqui no canal da Estela e da Karina, conferir o vídeo do 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 vídeo do